Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa tribo despreparada e eu estou com um probleminha de componente, eu tenho muito aço, mas não tenho componente, para eu continuar essa produção de componente eu precisaria da bancada de fabricação, eu não tenho muito componente, mas eu tenho como fabricar, eu tenho a bancada de fabricação eu só preciso colocar ela para trabalhar agora, aí tem vazão, mas não é aqui, beleza, solta aí, cadê a bancada, produção, bancada de fabricação, só que eu preciso de 12 componentes para construir ela e eu não tenho esses componentes no momento, só que eu tenho como solicitar, está vendo, ela funciona com... ela pega o bônus do... dali, das bancadas, esqueci o nome, do armário de ferramenta vou colocar ela aqui, vou colocar ela aqui uma temperatura, está falando que está menos um grau ali dentro, mas também estou no meio do inverno, né beleza, o que eu vou fazer, eu vou solicitar... acho que é o Jefferson ou é o Truta, pode ser o Jefferson, vou solicitar um... os comerciantes aqui, de Alouberion, vou pedir para eles virem até aqui com produtos variados solicitar uma caravana de comércio e produtos variados ok aí, desconectar em alguns dias eles vão chegar, vamos acelerar agora está vendo, está faltando um componente já para arrumar as coisas deixa eu ver como está a situação aqui está de boa, aqui está tudo ok beleza, eu estou com... tinha que pôr uma porta aqui, né, nesse aqui para ali... pelo menos para evitar... aí, beleza aqui dentro está bem frio dá até para... está menos 41, porque do lado de fora está 5 graus, né preciso continuar aumentando isso aqui vou continuar colocando coisas aqui dentro o Truta está arregaçando ali na extração de... de aço só aqui eu tenho 1.349 de aço fora o que eu tenho em estoque, que é 2.556 então estou com muito aço disponível e aí eu posso começar a usar aço para fabricar meus componentes acho que eu domestiquei essa mega preguiça aqui ó é, ela está domesticada, está vendo? ela foi auto-domesticada na verdade cabra grávida tem um bode não sei nem porque eu estou com esses bichos deixa eu passar a faca neles dois tem os carneiros também que já era para ter passado a faca as alpacas, deixa as alpacas, deixa o Bulmalup também pode ser que ele me ajude e esse Ratabum aqui também, deixa que ele pode me ajudar depois coloquei iluminação aqui nessa área e estou colocando um piso aqui então aqui é só uma questão de tempo deixa eu ver o que falta aqui esse quarto aqui eu já posso colocar uma cama aqui também a minha bancada de aço de aço não, de produção cadê essa aqui ó deixa eu ver como estão as tarefas fazer a escultura uma escultura enorme sempre madeira faço não, madeira estou fazendo os bloquinhos está tudo fechado já em volta está tudo o que que eu posso fazer agora? agora eu posso começar a espalhar as minhas torretinhas em volta o que que eu vou ganhar fazendo isso? caso entre sapadores ou algo assim não adianta eles vão procurar o ponto mais fraco e aí se eu espalhar torretas aqui em volta eles vão ter que entrar em algum lugar deixa eu abrir essa porta aqui de novo eles vão ter que entrar em algum lugar se eu espalhar torretas aqui em volta ixi, ó meu gerador aqui tá hum, tá faltando um componente mesmo precisa comprar o máximo de componente possível tá vendo? as coisas estão começando a quebrar e aí precisa de um componente para reparar eu tenho o fio do diabo para trocar tenho 1337 fio do diabo para trocar armaduras aqui como é que está a pesquisa? em guia está pesquisando de novo e as alpacas estão se reproduzindo deixa eu ver se estão todos os animais na área de animais pegou um curto ainda bem que eu coloquei o outro gerador lá em cima e ele está funcionando porque senão eu ia estar sem energia agora eu estou com munição agora, né? de sobra tá tranquilo o que falta aqui? é só falta o componente mesmo vamos aguardar os comerciantes chegarem o que eu posso fazer aqui nesse meio tempo podia mandar alguma coisa lá para os aloberion, né? o que eu posso mandar para eles? tenho 9 componentes avançados vou usar tudo assim que eu tiver a bancada de fabricação tenho 4364, isso é o que eu tenho de aço então eu posso mandar para esses caras nada é porque eles já estão começando a ficar abaixo de novo aí chegaram cirurgião truta, Jefferson cadê o cara da negociação? chama na ideia ok eu quero todos os seus componentes, são 36 aí eu fico devendo 1659 o que é que eu posso vender para ele? não eu queria saber o que aconteceu com as minhas peles humanas eu acho que eu vendi, será? tem bastante coisa que eu posso vender tá vendo? 51%, 51% se eu derreter isso aqui eu posso transformar em aço de volta já está, já está feito já a configuração só falta eles irem lá e fazer, tá? excelente, excelente posso vender cerveja posso vender brilho ó pele de trumbo eu tenho 196 pele de trumbo é melhor fazer material e depois vender pele humana realmente eu não tenho não tenho pele humana aqui ó, pele de porco couro liso pele azul pele de camelo couro de rinoceronte pele de trumbo eu vou guardar couro leve pele de camelo pele de camelo não lã de alpaca também não fio do diabo vou só zerar essa conta vou vender sem fio do diabo só para eu zerar a conta tem mais alguma coisa que eles tem que me interessa? acho que não talvez na neutroamina mas não é tão necessário assim não ok Jana jana prioriza prioriza jana prioriza alou jana ela tá cadê? já acabou meus componentes? não é possível não, eu tenho 15 ainda eu uso 12 para fabricar isso aqui ae risco de colapso grave em guia tá zoado ela foi rejeitada né? rejeitado, ele foi rejeitado tarefa adicionar tarefa fazer componente fazer até ter deixar vinte né? detalhes vinte componentes boa Alexandre aí sim hein mano mete componente aí agora nice eu tenho muito aço então agora não vai faltar componente talvez talvez eu poderia até colocar duas bancadas ninguém tá irritado olha a arma na mão da criança que tá irritado vai zoando vai vai deixa eu ver como é que tá é porque ele tá na forja né o Alexandre deixa ele ficar não, agora na pesquisa não é tão mais assim importante o mais importante mesmo agora é fabricação aí consertou meu gerador beleza onda de frio precisa de um ponto de meditação e morreu por causa do frio a planta ué arquiteto diversão diversos meditation spot agora falta o cadê diversos tem o small nature né que exige um espaço menor né ele é afetado por construções as próximas pois que mostra dessa maneira aqui só que eu vou fazer o large nature de madeira fazer ele aqui embaixo que nada vai afetar ele nessa área aqui botar já dá pra fabricar logo isso aqui aí beleza outro mapa e é o friozão metade do inverno onde o bicho pega poderia fazer alguns aquecedores aqui na área de fabricação queria me ajudar praticamente acabou com a escolha de metal que eu tinha os blocos também praticamente zerou os blocos que tinha aqui dentro vou ter que continuar fabricando pra fazer esse chão aqui né deixa eu colocar aqui dentro temperatura aquecedor 32 aquecedor aqui dentro não sei se vai ser o suficiente mas eu acho que vai ajudar eu não queria mexer na configuração dessa sala acho que eu vou colocar mais armários aqui dentro aqui ele tá fabricando o componente já sem parar risco de hipotermia quenta deixa eu ligar aqui de volta menos 3 sóligo quenta aguenta que madurinha por frio nada demais trumbos não é aqui ok colheita parada vou fazer uma pequena caça o que eu tenho disponível aqui minhas cabras easy tem alpaca pra dominar puma não bom malupe não urso não mega preguiça não javali também não só as cabras já já me ajuda ok agora que eu tenho muito aço e comecei a fabricar meus componentes falta a próxima pesquisa que seria da fabricação do componente avançado né e enfim começar a fabricar minhas próteses alpaca morreu foi aqui? foi aqui foi esse urso mardito? foi aqui sem vergonha? caçar esse urso beleza tá tudo ok bom, eu esperava uma invasão nesse episódio mas eu acho que o Randy tá miguelando cápsula de carga não é aqui o mais importante é que tá tô preparado aqui pra um cerco tô preparado pra uma invasão de mecanoide acho que eu vou começar pra dar uma trabalhada no animal faminto aí é verdade tá invernão né não tem o que comer não é aqui, não é aqui começar a preparar minha defesa mesmo pra valer no próximo episódio né agora que eu tô fabricando meus próprios componentes então tá tranquilo a gente se vê lá valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tudo que isso você quer e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.